Oi pessoal, eu sou a Bruna Machado e esse é o meu canal. Se você é a sua primeira vez no canal, aqui a gente fala sobre vida saudável e desenvolvimento pessoal, pra que você tenha inspirações pra poder viver mais e melhor. Então aproveita pra se inscrever no canal e ficar por dentro de todos os novos vídeos. Bom, o vídeo de hoje é a dica do mês, onde todo mês eu dou uma dica sobre um livro que eu li, um filme ou série que eu assisti e gostei, uma dica de saúde, que me interessou durante um mês, e um produto que eu curti e vou compartilhar com vocês. Bom, a minha dica de saúde desse mês é sobre telômeros, que são partes do nosso cromossomo que fazem com que a gente viva mais. Eu tinha uma noção vaga da importância dos telômeros no processo de envelhecimento, mais recentemente eu ouvi um podcast do Ben Greenfield, onde é entrevistado o Dr. Bill Andrews, que é um especialista na pesquisa sobre telômeros, que pesquisa sobre isso desde 1980. E aí ele trouxe uma visão muito interessante do que está acontecendo na ciência nos últimos anos, e até recentemente ele trabalha numa empresa que faz uma pesquisa sobre telômeros, e eu achei muito interessante e queria dividir com vocês um pouquinho do que eu aprendi. Então o que são os telômeros? Os telômeros, eles são uma parte não codificante do nosso DNA, que fica na extremidade dos cromossomos, certo? O nosso cromossomo tem aquele formatinho de X, e nas pontinhas você encontra os telômeros. E esses telômeros, eles nascem com um comprimento médio, né? Eles são uma pequena parte do nosso cromossomo. E a cada divisão celular que ocorre, esses telômeros vão ficando mais curtos. E aí o que é fascinante é que a velocidade em que esses telômeros ficam mais curtos determinam o quão rápido a gente está envelhecendo, falando em termos de idade celular. O que acontece? Existe um limite até o quanto esses telômeros podem ir encurtando, ou seja, em quantas vezes a célula pode se dividir. Então, muito bem, qual que é o efeito prático disso? A medida que a gente envelhece, a gente pode envelhecer perdendo mais rápido algumas funções, né? Que a gente vai perdendo com a idade, ou perdendo essas funções mais devagar. E isso está realmente relacionado ao comprimento desses telômeros. E aí o que você pode... Existem dois caminhos para você evitar que esses telômeros fiquem mais curtos. Você conseguir ativar as enzimas, a enzima telomerase, que faz com que esse telômero cresça, ou você conseguir diminuir, retardar a velocidade em que esse telômero vai se diminuir. E aí esse doutor Bill Andrews, ele faz... A pesquisa dele é toda direcionada para a parte que faz com que os telômeros fiquem mais longos. Você realmente pode evitar o envelhecimento. No entanto, isso ainda está muito... Apesar de já ter muitas pesquisas, isso ainda é muito novo. Então, o que ele falou foi que eles conseguiram alguns resultados, que eles conseguem fazer com que esses telômeros cresçam cerca de 16%. O que não é muito, mas já é alguma coisa. E aí você faz isso por meio de algumas enzimas que você consegue tomar. Mas ainda está muito, muito incipiente esse processo. Então, onde a gente pode atuar mais é em evitar com que esses telômeros se dividam muito rapidamente. Ou seja, retardar a velocidade em que eles diminuem, para assim retardar o processo de envelhecimento no nosso organismo. Bom, então uma das principais coisas que a gente pode fazer para prevenir a divisão precoce desses telômeros é reduzir o estresse nas nossas vidas. O estresse é um dos principais componentes que causam o envelhecimento precoce. A gente conseguir mitigar as fontes de estresse e ter uma vida mais calma no geral, tendo momentos pontuais de estresse, com certeza vai fazer com que a gente viva mais e melhor. Um outro ponto muito importante, bastante documentado, que tem relação com essa questão dos telômeros, são atividades como yoga e meditação. Tanto a yoga quanto a meditação tem efeitos, tanto sobre o estresse no nosso organismo e vários efeitos anti-envelhecimento que protegem também os nossos telômeros. E falando um pouco sobre nutrientes, vitamina D é um nutriente bem importante para evitar esses danos celulares. A gente mantém uma vitamina D em nível célicos acima de 60, os estudos indicam que tem relação com o anti-envelhecimento. Vitamina C e outros antioxidantes, tocoferóis, polifenóis e outros antioxidantes também contribuem, porque eles reduzem o estresse oxidativo das células, que por consequência faz com que elas não se dividam tanto, não tenham tantos problemas de envelhecimento celular. E a suplementação com ômega 3 também, com óleo de peixe rico em ômega 3, EPA e DHA, que também tem um efeito protetor a nível celular e faz com que a velocidade, então, de divisão desses telômeros seja menor. É só uma introdução sobre o assunto, mas eu fiquei muito curiosa, achei muito interessante a relação de todos esses fatores com fatores realmente genéticos, que fazem com que a gente envelheça melhor e envelheça com mais saúde, sem perder tanto as nossas funções cognitivas e motoras que decorrem do envelhecimento e eu queria compartilhar com vocês. Bom, o produto que eu estou gostando, que eu estou usando esse mês e que eu estou gostando muito é, na verdade, um suplemento de derribose. Vocês estão vendo aqui? Eu uso esse da Essential. Vale dizer que eu não ganho nada para divulgar a marca, simplesmente a marca que eu compro e pago com o meu dinheiro, mas gosto muito da qualidade dos produtos dessa marca, até porque eles eram uma farmácia de manipulação, então, os princípios ativos que eles usam nos suplementos são de ótima qualidade. O que é, então, a derribose? A derribose, ela é um carboidrato, ela é um monossacarídeo, que está diretamente envolvido na produção de ATP, né, de energia. ATP nada mais é que energia para as nossas células. Então, ele é um suplemento para dar energia. Ele pode ser usado por atletas, é bastante usado por atletas, porque ele tem uma importante função na recuperação muscular e ele ajuda nos processos de fadiga e fraqueza muscular decorrentes de um excesso de treino, mas eu não uso ele por isso. Eu uso porque ele também tem a habilidade de trazer concentração, de dar energia, trazer concentração e te deixar ligado. Não ligado no sentido de acelerado, mas realmente mais focado. Inclusive, ele é mais efetivo do que a própria cafeína, no sentido de te dar aquele up para quando você tem que trabalhar, quando você tem que fazer várias atividades. Então, eu comecei a usar, porque como eu faço faculdade à noite, às vezes eu chego para a aula já bem cansada depois de um dia inteiro de trabalho. E eu comecei a experimentar a utilizar essa dose de 5 gramas de derribose, lá pelas 5 da tarde, antes de eu ir para a faculdade, um pouco antes de eu ir para a faculdade, e tem me ajudado muito. Eu tenho sentido que eu tenho bem mais concentração nas aulas, não me dá tanto aquele cansaço do final do dia e eu consigo me sair melhor. Eu queria compartilhar isso com vocês, eu não estou recomendando nada a ninguém, mas eu posso dizer sim que a derribose é um suplemento quase sem efeitos colaterais. Na verdade, até 3 doses de 5 gramas não se demonstra nenhum tipo de efeito, e acima disso, realmente só deve ser utilizado com a recomendação de um médico e pode causar um pouco de desconforto abdominal, náuseas, mas não tem necessidade. Eu realmente uso 5 gramas e é mais do que o suficiente para mim. E é um carboidrato, é um monossacarídeo, realmente não tem nenhum outro princípio ativo que possa causar algum tipo de problema. Mas eu estava usando, eu senti uma melhora mesmo nos níveis de energia e queria compartilhar com vocês essa dica e esse produto. Bom, o livro que eu li esse mês é esse aqui, de 0 a 1, do Peter Thiel, que é o fundador do Paypal, e é um livro sobre empreendedorismo. Na verdade, o substituto dele é o que aprender sobre empreendedorismo com o Vale do Silício. Então, o Peter Thiel, como eu falei, ele é um dos fundadores do Paypal e ele traz muito esse conhecimento de empreendedorismo nesse livro. E por mais que você não seja um empreendedor, não tenha um negócio próprio, eu acho que a nossa vida e as nossas carreiras são o nosso empreendimento. Ainda que você seja, por exemplo, um trabalhador assalariado, isso não deixa de ser o empreendimento da sua vida. Então, ler livro sobre empreendedorismo, além de me inspirar, sempre me traz bons insights em como que eu posso me posicionar enquanto profissional. E no livro ele conta algumas experiências da vida dele, da carreira dele, de startups que ele acompanha e acompanhou ao longo da vida dele, e vai dando alguns insights sobre dicas de sucesso, o que você precisa ter na sua startup, no seu empreendimento, na sua empresa, na sua vida, que você tenha sucesso e não fale nos primeiros anos como é super comum de acontecer com startups. Então, ele elege, assim, sete grandes chaves, perguntas-chaves, para você definir se o seu negócio está no caminho certo. Então, a primeira dessas perguntas é se você tem a engenharia necessária. Então, nesse momento, ele fala muito sobre você ter um diferencial muito grande. Então, não fazer pequenas mudanças ou ser um pouco melhor do que um concorrente seu. Você tem que trazer algo totalmente novo, de forma que você se diferencie do mercado e crie nicho único, onde você vai se destacar. Depois, a segunda pergunta dele é sobre o momento certo, ou seja, se você já mapeou e já entendeu que esse é o momento ideal para você criar um novo negócio. A terceira pergunta dele é sobre o monopólio. E aí, ele tem uma visão de monopólio que eu achei muito interessante no livro, que vale conhecer. Mas ele questiona, nesse momento, se você tem um monopólio de um pequeno mercado, que é isso que vai fazer com que você cresça e se destaque nessa área que você está pretendendo atuar. A quarta pergunta é sobre equipe, né? Se você tem uma equipe certa, que isso é fundamental, desde sócios até as pessoas que você emprega, para conseguir fazer com que o seu negócio dê certo. E a quinta pergunta é sobre distribuição. Se você consegue fazer com que o seu produto chegue até as pessoas que vão ser os futuros usuários. A sexta pergunta é sobre durabilidade. Ou seja, se esse negócio que você está criando e investindo, você consegue defendê-lo pelos próximos 10 ou 20 anos, para fazer com que ele realmente seja durável. E a sétima e última pergunta, que é a pergunta mais desafiadora, é que se você conseguiu, se você tem um segredo, se você tem uma coisa única que os outros concorrentes, que as outras pessoas não têm, e que vai realmente diferenciar o seu negócio. Eu acho que dá para aplicar isso sim, em muitos momentos da nossa vida. E eu gostei do livro, foi um livro bem inspirador. Bom, nesse mês que passou, eu assisti vários filmes, porque eu tinha decidido assistir todos os filmes que iam concorrer ao Oscar de melhor filme, e eu quase consegui. Na verdade, eu só não assisti Infiltrados na Clã e Pantera Negra, porque eu não gosto muito de filmes de super-heróis e Infiltrados na Clã, e realmente não deu tempo. Mas todos os outros eu assisti. Quem ganhou o Oscar foi o Green Book, que é um filme ótimo, mas de todos os indicados ao Oscar, eu acho que o filme que mais me impactou, eu gostei de vários, mas o que realmente criou impacto foi o Roma. Então, o Roma é um filme mexicano, na verdade é um filme que se passa no México, e o diretor do filme é mexicano, que é o Afonso Cuarón. Ele ganhou o Oscar de melhor diretor, e o filme ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro. E é um filme, no primeiro momento eu achei que eu não ia, que eu ia achar chato, porque é um filme em espanhol, em preto e branco, e super parado. Um filme longo, de mais de duas horas, e não é um filme assim emocionante. Mas, muito me surpreendeu, assim, porque foi um filme, eu achei bastante tocante, um filme bem real, ele se passa no México dos anos 70, e ele retrata a história de uma família, e principalmente de uma empregada dessa família, né, que morava com a família daquele tempo, assim, que as empregadas moravam junto, e conviviam com a família, mas sem de fato fazer parte da família, porque, afinal, elas eram funcionárias, né. E o filme me fez muito refletir sobre essa relação de emprego e família, e de quão delicada é essa questão das empregadas domésticas, né, que é uma coisa que a gente tem muito forte na cultura brasileira, e eu não sabia, mas aparentemente também era comum na cultura mexicana. E você não vê em outros países, países europeus, países como os Estados Unidos, não é tão habitual você ter uma empregada doméstica que vive com a família, ou que passa o dia inteiro numa casa, eles têm mais faxineiras, que são contratadas realmente para fazer o serviço, né. E o filme me fez, assim, é um filme que, sobre nada, né, porque não tem um assunto, é sobre realmente a relação daquela família, e acho que nem é uma crítica da relação patrão e empregado, nem nada disso, é realmente, mostra uma realidade, sabe, é uma coisa que te faz pensar, assim, como é essa relação mesmo, que é uma relação que ultrapassa os limites do emprego, mas também não chega aos limites de uma família, né. Então, assim, é interessante, eu achei um filme que me fez pensar muito, eu não cheguei a nenhuma conclusão, assim. Só é um filme que eu gostei muito e que eu queria recomendar, realmente foi dos que eu assisti esse mês, esse foi o que me chamou a atenção de uma maneira diferente. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like pra mim, e também se inscreva no canal. Beijos e até o próximo vídeo.